Amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Como eu disse no início dos outros vídeos que eu fiz, nós estaremos fazendo apenas algumas palavras em Guarani, usaremos como frases em Guarani, mas para que vocês tenham um melhor aprendizado sobre as frases em Guarani. Hoje eu trouxe apenas duas frases e eu vou te explicar certinho como falar elas em Guarani, na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Aí vocês já vão entender como vai ser. Primeiramente eu vou fazer a tradução desta frase aqui que fala Minha mãe é muito linda. Como que eu escreveria Minha mãe é muito linda em Guarani? Eu escreveria assim, Minha mãe é linda ou é muito linda. Então nós usaríamos Minha mãe é muito linda. Aí para quem não conhece nada de Guarani, reparem que aqui, quer dizer mãe, minha mãe, é mãe e Neste caso eu estou falando Minha, porque o X também é pronome pessoal, eu e pode se usar também como meu. E por a bonita e treí é o superlativo. Xe, e por a entrei, Minha mãe é muito linda. Xe, e por a entrei, e por a entrei, quer dizer, muito bonita, muito linda. E se eu fosse falar, por exemplo, sua mãe é muito linda, como que eu falaria sua mãe é muito linda? Aí neste caso, a gente usaríamos apenas o segundo, o pronome pessoal que é da segunda pessoa, que é NDE. Então, ao invés de eu colocar Xe, Xe, eu colocaria NDE, Xe. Reparem aqui. NDE, Xe. Eu vou colocar assim, NDE, Xe. E aí eu vou usar o e por a entrei para complementar aqui, que é justamente aqui, e por a entrei. DESE, e por a entrei. Então, DESE, e por a entrei, sua mãe é muito bonita ou muito linda. E se eu vou falar a mãe dele ou a mãe dela é muito linda ou é linda? Então, eu falaria, na terceira pessoa, eu falaria desta forma, falaria I, SE, e SE, aí eu vou colocar aqui a frase inteira porque aqui vai caber e por a entrei. Aí eu estou falando a mãe dela ou a mãe dele. Neste caso, é muito linda ou muito bonita. DESE, reparem, DESE, e ainda aqui a gente aprende uma outra coisa. Se eu for falar minha mãe, falaria Xe, se eu for falar sua mãe, tua mãe, falaria DESE, se eu for falar a mãe dele ou a mãe dela, falaria I, SE, I, então, a mãe dele é a mãe dela, e SE, a sua mãe, e tua mãe, DESE, e minha mãe, Xe, e aí nós colocamos o adjetivo que no caso é I, PONA, ENTEREI. Agora temos outra frase aqui que fala ela é muito nova ainda. Como que eu falaria esta frase em Guarani? Ela é muito nova ainda. Esta frase ficaria assim, A frase ficaria assim, A frase ficaria assim, Gueteri. Novamente, Rae, Ningô, I, Puyahu, E, Terei, Gueteri. Viram? Então, Rae é ele ou ela, aqui também cabe para ele. Ningô é a afirmação, I, Puyahu é novo, e esta extensão, E, Terei, é o superlativo. Então, quando eu falo E, Terei, eu estou dando maior destaque a isso. Então, seria muito ou demais. Então, Gueteri, muito nova ou muito novo. Neste caso aqui, Puyahu é novo, e quando eu coloco a letra I, é a marca da terceira pessoa. Então, eu estou dizendo que ela é muito nova e Gueteri seria ainda. Então, ela é muito nova ainda ou ele é muito novo ainda. E se eu fosse falar eu sou muito nova ainda, aí como que ficaria? Aí eu vou escrever aqui, aqui embaixo, seria Xe, Ningô. Eu vou só deixar assim, Xe, Ningô, que seria eu, neste caso. Aí você usaria apenas Xe, Ningô, e colocaria aqui novamente o, acho que é adjetivo, né? Xe, Puyahu é Terei, Gueteri. Xe, Ningô, aí neste caso, ao invés de falar I, Puyahu, você falaria Xe, Puyahu, porque Xe, Ningô, Xe, ó, Xe, e aí você vai tirar, porque aqui o I é a marca da terceira pessoa, então você vai suprimir ele daqui. Se você colocar aqui na primeira pessoa, Xe, e Puyahu você está falando em terceira pessoa, você tem que tirar o I e acrescentar o Puyahu é Terei. Olha aqui, então, Xe, Ningô, Xe, Puyahu é Terei. O I já fica para a terceira pessoa. Isto falando em primeira pessoa. Agora, como que eu falaria esta mesma frase em segunda pessoa? Se fosse falar, por exemplo, você é muito nova ainda, ou muito novo ainda. Como que eu falaria isto em segunda pessoa? Então, aqui seria Nde, Ningô, Nde, e aí vamos novamente acrescentar o superlativo, o Puyahu é Terei, a mesma coisa, Nde, Ningô, Nde, e aí a gente vai usar daqui para lá, Puyahu é Terei, Gueteri. Reparem. Então, o que nós fizemos aqui? Nde, Ningô, Nde, Puyahu é Terei, Gueteri, você ainda é muito novo. Se nada disso ficou claro para vocês, eu peço que vocês comentem e perguntem, tirem as dúvidas de vocês, que eu vou respondendo nos comentários, e assim a gente vai aprendendo mais e mais a cada dia, mas eu acho que este formato de aula vai ajudar bastante vocês. A minha ideia, para vocês terem noção, vou cometer uma loucura aqui, digamos, vou postar mais ou menos de cinco a seis vídeos curtos, assim, todos os dias, diariamente, como dizia, eu sou madruga, todos os dias, diariamente, para que vocês possam ter sempre material aí para vocês aprenderem. Espero que vocês tenham gostado, que esta aula tenha servido para vocês de um grande aprendizado, e a gente se vê no próximo vídeo, Rádio Adiuxá PV.